Ela me apoiou em palhação Que isso, caramba Ah, vem cá, eu tenho um A Pra você? Pra você? Pra você? Pra você? Pra você? Pra você? Mãe, eu não tava querendo... Mãe, eu não tô aqui... Mãe, eu não tô aqui... Passarão, vinte, sônia... Você pode beber uma matinha de dentro de um monte aí? Vou comprar a manteiga aqui... Olha ali... Você pode beber um manteinho de um monte... Vou comprar a manteiga aqui... Agora eu vou pegar lá no mercado... Oi! Larga a manteiga! Olha lá! Larga a manteiga! Melhor queijo na fila! Melhor queijo aí! Só chega a toca do queijo aí! Toca do queijo! Você casado! Oiê! Vamos tomar aquele caldo de gelazão? Oiê! Vamos tomar aquele caldo de gelazão? Vai! E comer aquele pastão gostosão? Bora, amiga! Papel do sal... Eu também, meu amigo... Mas o pistão funcionou... Avanti! Vem se tahu pra ela que a gente não sabe? Vamos tomar aquele crê... Amém! Mas o celular o brincahão... Meia a mí... Um repulsa! Eu tenho cameras! Chubinho, mate, se apurrado, chubinho. Vamos lá. Obrigado. 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 E esse desse dia se olha aqui e volta para o bumbum. O que tem aqui? Vamos lá. Eu vou mostrar. Para esse gado, você está de boas? Não é verdade. Essa é a sua. Essa é a sua. É a sua. Essa é a sua. Essa é a sua. Essa é a sua. Essa é a sua. Eu vou pedir para o Brasil em uma mulher. Obrigado.